Os novos filmes estão mais... eróticos? Depois de quase um apagão das cenas quentes no cinema, rivais, soundburn e até pobres criaturas podem indicar que o cinema está entrando em uma nova fase, dessa vez mais sexy. Os especialistas explicam que a gente estava em um momento de baixa em relação às histórias de tensões sexuais, principalmente depois de atingirmos o ápice entre os anos 90 e 2000, com thrillers eróticos e com roteiros que hoje são questionáveis, como American Pie e outros com cenas de nudez gratuita. O sexo deu espaço para filmes em que a paixão é substituída pelo amor romântico e o desejo carnal não existe. Mas agora novas caras por detrás das câmeras estão balançando os enredos e trazendo o sensual de volta. Mais mulheres, mais pessoas LGBTQIA+, mais pessoas negras no comando dessas produções trazem novos olhares, tanto para as histórias quanto para os personagens. Como o diretor Luca Guadagnino, de Rivais. O diretor também é responsável pelo sucesso, Me Chame Pelo Seu Nome, que fala sobre a primeira paixão de um garoto. Pesquisadores dizem que a gente ainda precisa esperar por outros lançamentos para dizer que o erótico está de volta. Mas que esses filmes já são indícios de uma nova fase do cinema. Para acompanhar essa e outras novidades do mundo pop, é só acompanhar o G1. Tchau!